Oron deixa Ira nervosa ao questionar o que ela tem para dizer. Kenon e Periham recebem ligação e se desesperam. Ira toma decisão e faz declaração ao Demirhan. Veja tudo o que vai acontecer nesse capítulo em Ezhar então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, se também ama o casal e quer ver os dois juntos e felizes e a Fifi neva atrás das grades, comente e deixe corações. Ira finalmente toma coragem de abrir seu coração para Oron. Ela muito ansiosa ensaia no espelho uma declaração de amor. Ira então diz, eu preciso tomar coragem e falar, direi o que sinto por ele. Nesse momento Oron aparece atrás de Ira fazendo com que ela tomara um susto. Oron pergunta o que Ira estava fazendo. Ira tenta disfarçar dizendo que acabou de desenhar o vestido de noiva que havia prometido para casamento deles. Ira mostra para Oron um novo modelo de vestido que ela desenhou. Oron então diz para Ira que o vestido é lindo, porém Oron bota o desenho na mesa e começa a olhar nos olhos de Ira. Ela pergunta se ele não gostou e pede para ele olhar novamente o desenho. Oron diz, eu gostei muito, mas quero saber o que você tem para me dizer, deixando Ira nervosa. Enquanto isso, Cannon recebe uma ligação que o deixa abalado. Assim que ele desliga o telefone, Nursa pergunta o que foi que aconteceu. Cannon então diz para Nursa que sua irmã Vosla sofreu um acidente e essa informação pega todos de surpresa. Enquanto isso, Perihan também recebe uma ligação que a deixa desesperada. A velha surta enquanto a Fifi procura saber o que aconteceu. Enquanto isso, Ira decide falar o que seu coração sente por Oron. Ela diz, está bem, chegou o momento, preciso te dizer algo que não tive coragem quando você me fez aquela linda declaração. Ela diz, meu amor em todas as manhãs que eu abrir os olhos, eu quero. Oron pede para Ira continuar, pode falar. Ira diz, eu quero ver você, somente você, meu amor. Oron muito feliz e apaixonado abraça Ira, após ouvir sua declaração de amor, e pelo casamento dos dois que está chegando, se também está ansioso por isso, comente e deixe corações. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima!